Olá, eu sou o Dimas, professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Para você que está a fim de resolver uma questão muito simples, muito tranquila, do primeiro ano do ensino médio, eu trouxe aqui para você uma questão da UNIRIO, Rio de Janeiro, que diz o seguinte, se f de r em r é uma função definida pela expressão f de x menos 1 igual a x³, então o valor de f de 3 é igual a quanto? Matemática é interessante porque ela nos leva a pensar. É como se fosse um pequeno quebra-cabeça que você vai buscando a solução. E eu vou dar um tempinho aqui para você tentar resolver essa questão. Ela é uma questão simples, aí eu volto explicando a minha forma de resolver, ok? Beleza, então. Olha, eu pensei o seguinte, se f de x menos 1 é igual a x³, eu posso aproveitar isso. f de x menos 1 é igual a x³. E está pedindo o quê? f de 3. Basta eu imaginar quanto que seria o valor de x aqui para que eu tivesse f de 3 aqui, né? Para que isso aqui fosse 3. Quanto que pode ser o valor de x para que isso seja 3? Pode ser 4, por quê? 4 menos 1 dá 3, beleza? Mas, se você observar lá em cima, olha. O que está ao cubo é o primeiro dos dois aqui. Então, posso fazer isso aqui também. Quem vai estar ao cubo? O 4, que é o primeiro dos dois. Se vale para 1, vale para todos. Então, 4 elevado ao cubo. 4 vezes 4 vezes 4, que é 4 vezes 4, 16 vezes 4, 64. Você já pensou? Você pegando uma prova de vestibular e a primeira questão ser um presente igual a essa questão foi? Então, mas para que isso aconteça, você tem que se preparar. Você tem que treinar o seu raciocínio. E o melhor treinamento que o aluno pode fazer é na resolução de questões que caem nos vestibulares, no ENEM. Até mesmo porque a gente vai estar com a maioria das ferramentas necessárias para a gente aplicar na resolução de questões dos vestibulares, dos concursos públicos e do ENEM, ok? Não deixe de assistir a próxima videoaula, pois está muito interessante. Eu estou selecionando com o maior capricho para você questões muito bacanas que abordam habilidades que são cobradas no ENEM, nos vestibulares e nos concursos públicos. Eu me empolguei e esqueci de falar, mas a alternativa correta aqui é a letra E de esperança e de espero por você na próxima videoaula. Espero que você tenha gostado da videoaula e o aguardo para a próxima. Caso você tenha gostado, deixe aí o seu joinha e inscreva-se no canal Matemática Simples e Prática. Estudar pelo canal Matemática Simples e Prática faz a matemática ficar muito... FÁCIL!